As olheiras sempre incomodaram Raíssa. É como se fosse uma mancha no rosto da gente e é marcante. Foi através da internet que a universitária de 22 anos encontrou a solução para melhorar a aparência do rosto. A técnica, aliada inclusive das celebridades, é a micropigmentação. O processo é feito para iluminar a região abaixo dos olhos e garantir um resultado ainda melhor que a maquiagem. Muita gente tem dúvida em questão de tatuagem, vai manchar, coloração e procura muito como camuflagem. E que a técnica é uma técnica iluminati, que o nome já diz, é iluminar essa região. São necessárias duas ou três sessões a depender da pele de cada paciente. Quem optar pelo processo também deve ficar atento e tomar alguns cuidados. Vai ser cuidada com a pomadinha que eu indico, 30 dias sem pegar sol no momento. As primeiras semanas, as mulheres que fazem não podem usar nada em cima de maquiagem. E alimentos beta-caroteno, que são esses alimentos mais alaranjados, como mamão, cenoura, beterraba. O efeito dura em média dois anos e tem deixado muita gente satisfeita. Já está ajudando, já estou bem animada. Já está ajudando. 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 Já está ajudando.